Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos a Santorio e hoje estamos aqui para estar trazendo um lançamento do WLO, que é... O verdadeiro emperador. Shumatsu no Valkyrie. Do Kim Shin Hwang. Do produção do WB. Bom, é mais um desse personagem, acho que é o terceiro rap que a gente tá fazendo. Sim. Desse personagem, e é bom pra gente tá conhecendo mais o personagem, mais informações que a gente não pegou nos outros dois raps. Então pra gente é muito bom esse lançamento de tudo que a gente tá trazendo agora de Shumatsu, né? Deu uma boa rapada, muita gente tá trazendo do Hades, do próprio... do Kim. Então vamos tá vendo, beleza? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like e também comentar sugestões de qualquer tipo de vídeo pra gente tá reagindo, beleza? Principalmente aí de Shumatsu, agora que tá todo mundo lançando. Então comenta um rapzinho bacana pra gente tá reagindo. Então sem mais enrolação, um, dois, três e... Play. Aqui é um ótimo lugar. É o mesmo decido onde vai ser o meu trono Afinal Eu sou o imperador Todos me aflaudem Vejam o verdadeiro rei Não há alguém no mundo que alcança tudo que eu alcancei Então vai ser você que vai me enfrentar Vamos brincar Vamos brincar Essa minha alma divina Perfeita e fruta Nossa, esse bicho tá muito bom Mais agressivo, né? Sim Acho que o... Esse personagem já começou a sair sendo meio desempilhido É, ele parece Ele acha que ele se acha um rei, né? Tipo, não... Ele deve ser um rei mesmo, só que ele se acha literalmente um rei Para saber que é um rei Eita, bicho Só pode haver um rei Ah, é, viu? Nossa, meu irmão Ó Especial Atingindo pela respiração Como rei, eu uso pela humanidade Os meus olhos são além de uma simples visão Apenas como é respiração Eu tiro a força do movimento Eu torno fraco Ap 음 Ó Especial As speed flow Mas pra mim no fim, o ataque é retornado É uma maldição Eu vejo a dor Eu sinto a dor Mas isso não é impedirado Eu sou campeão De uma forma de lançar Garra do teatro Caramba Caramba Explicaram pra gente esse bagulho do olho dele também Eu acho que na luta ele se respeitam bastante É, quando ele era um amigo ele acabou de falar Sim Eu acho que ele veio à força do Aids, né? Nossa, eu sei pra caramba de você Deve ser tipo isso Caramba Caraca, da melhor Ele pegou muito essa pegada ali Tipo, ficou muito boa essa pegada do Qin Shuang Não foi agressivo, mas o beat tava muito, nossa, muito frenético Ele fez um speed flowzinho muito da hora Deu pra pegar algumas coisinhas bem básicas assim Que a gente não pegou nos outros Porque parece que a história dele não é tão longa É bem isso mesmo, né? É, resumo, ele era criança Daí, não sei por que não gostavam dele lá Por causa do olho dele É, eu acho que é o olho dele lá Ah, não, ele tinha sangue, lembra? Ah, é verdade, o Segui Queen, né? Que ele falava no outro rap, Segui Queen, verdade Daí ele era meio que... Sei lá, não gostavam dele Ah, é isso, né? Excluído Sim E daí chega aquela mulher lá e cuida dele Fala pra ele colocar a venda nos olhos e tal Depois ela morre Daí ele, tipo, ele quer provar o valor dele, eu acho Nesse torneio, né? Do Narok Sim, e também o pai dele é... Ele é herdeiro, né? Daí ele vira rei Sim, ele é um herdeiro, é Por isso que ele se considera muito um rei, né? Como eu falei no vídeo Ele, tipo assim, ele se acha por ser um rei Mas ele literalmente é um rei Então faz sentido ele se achar por ser um rei Mas ficou muito bom mesmo O WL mandou muito O WL sempre tá mandando muito Não tem uma música que ele não tá errando Todas as músicas Tipo, ele sempre faz um tipo de música Depois faz outro tipo E fica nessa O WL tem realmente uma qualidade Ele cresceu muito com o tempo E ele merece tudo mesmo Ele é muito bom Nossa, é muito, muito bom mesmo Parabéns, WL Espero que vocês tenham gostado do Hatch Se você gostou Aconselho também você deixar seu like Dar sugestões embaixo pra gente tá reagindo Veja os outros vídeos passados Que a gente tem dois raps do Kim Também tem um rap do Ates Que eu não sei se saiu ainda Mas a gente tem um rap do Ates gravado E eu acho que tá pra gravar Não, tá pra sair Só que eu não sei se ele vai sair depois Ou antes desse vídeo Mas se tiver aí Já vê lá também Sim, se você é novo no canal Acabou de chegar a maratão Nos outros vídeos Pô, a gente tem Eu não sei se a gente tem 30 vídeos A gente tem bastante Ou 40 vídeos no canal Acho que é uns 40 já Caramba, a gente Então é isso Só pra dar uma força mesmo Isso mesmo Também tem outros personagens Se você gostar Se você quiser É isso mesmo, beleza Então muito obrigado aí Todo mundo pelos 2K Que a gente bateu E bora rum aí Uma quantia exata Que eu não sei qual Mas só acabe se você coloca a sua meta E vamos, beleza? Bom, é isso E bye Tchau Não Na verdade Você se tornou um amigo pra mim O verdadeiro Imperador 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 3, 2, 1 Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro